As quatro crianças indígenas resgatadas da selva colombiana se recuperam em um hospital de Bogotá, embora debilitadas, estão fora de perigo. Neste sábado, elas receberam a visita do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Mas foi o ministro da Defesa, Ivan Velásquez, quem forneceu detalhes sobre o estado de saúde das crianças. Estão em processo de recuperação, primeiro se hidratando, conforme a prescrição médica, porque naturalmente estavam em uma situação complicada, ainda não conseguem se alimentar. É um estado aceitável de saúde, de acordo com os relatórios médicos. Estão fora de perigo, é necessário estabilizá-las. Velásquez contou que Tiena Uriel completou cinco anos na floresta e Cristin, a mais nova, um ano, graças aos cuidados da irmã mais velha, de 13 anos. Solene, de nove, assim como as outras crianças, está em condições clínicas aceitáveis. Os irmãos receberão suporte tradicional e psicológico para se adaptarem a essas condições. Os menores estavam viajando junto com sua mãe, um líder de sua comunidade indígena e o piloto em um avião monomotor que caiu em 1º de maio. O acidente ocorreu no meio da densa floresta do departamento de Caquetá. Com cães, farejadores, helicópteros e aeronaves, cerca de 100 militares e dezenas de indígenas descobriram os corpos dos três adultos. As crianças, porém, só foram encontradas 40 dias depois. Legenda por Sônia Ruberti